Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything, all the hell wants I am one of those melodramatic fools E aí, chega aí Felipe, toca aqui Conta pra mim como é que surgiu essa ideia de saltar Faz tempo que eu tô tentando saltar, faz uns 5 anos E aí agora como presente da minha namorada Finalizei o mestrado, então agora é botar todas as energias pra fora É só comemorar agora Maravilha, tá marradão Entendeu o treinamento? Sim, tudo tranquilo Eu sou o Renato, vou levar o Felipe Bora Bora lá I went to a whore He said my life's a boy Choke with my whiteness and bring a head down Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me And I'll keep setting up And they just break it up And I just never know I'll never know Last beat to the crowd E aí, bora decolar? Bora! E aí, Felipe, como é que tá passei? Ah, felizão demais Tá lindo o dia, hein? Nossa, vamos que vamos Tá, 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 tá Chegou na metade Bora lá, então Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL